Calma, acelera Vai, você está na mesma tela, acelera Pedro Aí ó Acelera Miguel Não pisa no freio Ah, pilotos de meia coxa Vai Miguel, você contra o Pedro Olha o pedalinho Vai filho, honra o papai Pedro está em décimo quinto Vai Miguel Vai filhote Vai Pedro, está em sexto Ah não, posição, o Pedro está em primeiro E o Miguel em segundo Vai, dez segundos Miguel está em segundo, Pedro em primeiro Vai filho, mantenha a posição Vai Miguel Primeirinho Ah papai Não, tem pô Tem, não tem não Tem que não tem não Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá